Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o CDB de 150% do CDI do Banco BTG Pactual, que foi o maior sucesso e já é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Se você não viu ainda esse vídeo, então confere aqui nesse card. Mas será que ele é bom mesmo? Será que não existe um outro que rende mais do que isso? A resposta é sim, existem CDBs que rendem 160% até 170% do CDI. Mas afinal, qual o melhor? Qual escolher? Onde que eu encontro esses investimentos? Antes de te dar a resposta, permita-me que eu me apresente. Sou Daniel Medeiros e esse aqui é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de viagens e economia de maneira simples e descomplicada para que você aprenda que é possível viajar e investir, mesmo com pouco dinheiro. Então já deixa seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal e ative também o sininho para não perder nenhuma dica. E se você tem Instagram, me segue lá também que eu vou te dar muitas outras dicas. Afinal, qual o melhor CDB? Onde encontro? Como eu escolho? Como eu já falei, existem CDBs que rendem até 170% do CDI. Mas você deve ficar atento ao vencimento desse investimento para decidir qual o melhor para você. Há os que vencem em um ano ou menos e há também aqueles que vencem em até mais de dois anos. E saber desse prazo é importante porque é isso que vai determinar o quanto que vai ser cobrado de imposto de renda no momento do resgate do seu dinheiro. Além disso, ele tem liquidez no vencimento, o que significa que você não pode ter acesso ao seu dinheiro antes da data do vencimento. Vamos então ao primeiro exemplo. Um CDB de 170% do CDI, do PagBank. Ele tem o vencimento em 365 dias, o que significa que terá um desconto, segundo a tabela do imposto de renda, de 17,5%, pois está na faixa entre 361 e 720 dias. Quanto maior o prazo, menor o imposto. Nesse caso, ele tem as mesmas características dos CDBs de 150% do CDI, do BTG e do Banco Sofisa que eu falei nesse vídeo aqui. Então ele é melhor, pois rende mais. Porém, o único problema é que você precisaria de 50 mil reais para poder fazer esse investimento. Aí já complica, né? Para investir no BTG, você só precisaria de 2 mil reais. E no Sofisa, melhor ainda, você só precisaria de 1 real. E o Sofisa ainda está melhor, pois ele está com uma promoção que te dá 50 reais de bônus, além do rendimento, se você investir pelo menos mil reais e abrir a sua conta com o convite de outro cliente. Eu vou deixar o meu convite aqui na descrição desse vídeo. Se você decidir abrir a conta no Sofisa, é só usar esse link. É dinheiro de graça. Se fosse você, eu não perderia isso aqui. E você tem que correr, porque a promoção só vai até o dia 30. Pode ser que eles prorroguem, mas até agora, no regulamento, diz que é até o dia 30. Então, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 30, dá uma olhada no regulamento se essa promoção ainda está ativa. Se tiver, 50 reais de bônus para você. Vamos agora a uma segunda opção. CDB de 165% do CDI do Banco Máxima que você encontra na corretora Easy Invest. Diferente do PagBank, que você precisaria de 50 mil reais para fazer o seu primeiro investimento, aqui você só precisaria de cerca de mil reais. Porém, tem mais uma observação a ser feita. Lá na corretora, você vai encontrar vários CDBs que rendem 165%, porém com vencimentos diferentes que variam de 129 até 164 dias. E nesse caso, você vai escolher aquele que fique mais próximo do seu objetivo. Se você quer deixar por 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim. Você vai escolher a data de vencimento de acordo com o objetivo que você definiu. E olhando para a tabela do imposto de renda, seriam descontados no resgate 22,5% do rendimento, já que todos eles entram na faixa de até 180 dias. Por fim, temos um CDB de 160% do CDI, também do Banco Máxima, e você encontra também na Easy Invest, com um investimento mínimo de cerca de mil reais. E lá você encontra várias opções de vencimento que variam de 273 até 714 dias. Aqui, quanto maior o prazo, ou seja, quanto maior o vencimento que você escolher para o seu investimento, mais vai render o seu dinheiro, porque como a gente já viu na tabela, quanto mais você deixa, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro aplicado, mais ele rende, pois o desconto do imposto de renda é menor. O imposto de renda cobrado será de 20% para aqueles que vencem em até 360 dias, e de 17,5% para os demais que vencem em 720 dias. E agora, diante de tantas opções, qual escolher? E eu digo a você que existem outras opções que rendem até mais do que esses que eu já falei aqui agora, e você pode encontrá-los facilmente em sites como o App Renda Fixa e iUB, que são comparadores de investimentos, e eu explico tudo como funciona nesse vídeo aqui. Não deixe de conferir, lá você vai encontrar um CDB que rende até 12% ao ano. Na hora de decidir qual o melhor investimento, a primeira coisa que você pode ver é quanto que você tem disponível para investir. Vamos supor que você queira investir R$ 2.000. Nesse caso, o CDB do PagBank já seria descartado, pois o investimento mínimo ali seria de R$ 50.000. Já os demais CDBs que a gente citou atenderiam a esse nosso primeiro critério. A segunda coisa é o tempo. Supondo que você queira deixar o seu dinheiro investido por um ano. Nesse caso, os CDBs de 165% não atenderiam, pois eles têm vencimento de até 6 meses. Se você quiser deixar investido por um ano, você teria que depois de 6 meses reinvestir isso aqui, pagar imposto duas vezes, então acabaria não rendendo tanto quanto poderia. O ideal, nesse caso, seria contratar algum dos CDBs de 160% que tem vencimento de até 2 anos. E eles rendem mais do que os CDBs de 150% do BTG e do Banco Sofisa que eu citei no vídeo anterior. E quanto seria esse rendimento? O CDI nós já sabemos que é igual a Selic menos 0,1%. Como a gente sabe que a Selic está em 2%, então o CDI vale 1,9%. Logo, 150% daria 2,85% e 160% daria 3,04%. Uma diferença de 0,2%. Uma diferença pequena, é verdade, mas isso garantiria para você um rendimento um pouco melhor. Se você fizer a busca no vídeo que eu sugeri com os comparadores de investimento, você vai ver que existem outros CDBs que rendem 10%, 11% e até 12% ao ano. Esses são chamados CDBs pré-fixados. A taxa de rendimento é fixa, independente da Selic subir ou cair, eles sempre vão render a mesma coisa até o vencimento. E você sabe exatamente quanto vai render o seu investimento. Já existem outros que variam conforme a inflação, o IPCA. Qual deles escolher? Isso é assunto para um outro vídeo. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Já sabe agora como encontrar o melhor CDB para você? Eu sei que esse vídeo ficou com muitos números, mas eu tentei deixá-lo de maneira bem simples para que você consiga entender toda essa matemática e também consiga fazer a melhor escolha para o seu investimento de acordo com a sua necessidade. Mas se ainda restou alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de tirar sua dúvida aqui embaixo. Ah, e não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui do lado para que você consiga entender melhor como funcionam os investimentos e eu vejo você na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.